Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com a Nicole e o Gabriel, somos os melhores amigos. E a gente vai fazer um bolo vegano, muito fácil, que você vai poder fazer na sua casa. Então, assim, a receita você pode considerar. Agora, o modo de preparo, provavelmente não. Por quê? Porque é um desafio do bolo maluco, eu chamei assim. Basicamente é o seguinte, cada um vai ter uma falta. Uma pessoa vai ter olhos fechados, outra não vai escutar e a outra não pode falar. Vai dar ruim, com certeza. Mas o nosso objetivo é tentar fazer o bolo direitinho pra gente poder comer no final. Então, assim, eu vou estar cozinhando de olho fechado. A Gabi vai estar com o fone de ouvido tentando me dizer o que tem que fazer, só que ele não discuta nada. E quem vai estar passando a receita é a Nicole, que vai estar com a boca fechada. Então, ela não tem como falar a receita. Vocês vão entender na prática, é bem difícil, mas... Eu também. Deixa as coisas fechadas pra complicar ainda um pouco mais a minha vida. Legal. E é isso. Ótimo. Eu acho que ele tá conectado no telefone. O que é isso? Tá tocando. Ah, entendi. A gente pode falar uma obra aí? Que a gente só convidou porque não tinha uma terceira pessoa pra gravar conosco. Aí teve que ser o Gabriel. Se vocês tiverem falando de mim, eu vou cagar uma coisa na palma. Vale como é de explicar a receita. Começou! 3 colheres, xícaras de marinha. Nossa. É xícaras de marinha. Despertei caramba. Não tem abrindo. Vamos abrir mais hoje? Mas não muito mais também. Tá cheio? Não. Não? O que foi? Mais cheio? Mais cheio. Mais cheio. Talvez é fé incomestível. 3. Eu escutei. Ó, não. Mais. Não, tá bom, tá bom. Ai, meu Deus. Aí. Essa veio embora. Foi embora. Achei. Foi embora, embora. E agora? Duas xícaras de novo, mano. Não deu certo isso. Duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de açúcar. É diabetes bem. Gente, é vegano, mas saudável. Minha? Tá, vai. Diz deu, diz deu. Deu, deu. Mais? Deu. Foi dentro, foi dentro. Deu. Sim. Não, deu. Não, deu. Deu. Deu? Tá. Aí, pô. 3,5,3. 4,3. 3,4. 3,4. Eu não sei o que é isso. Vai. De que? Cacau em pó. É, deixa eu ver aí, peraí. Será que é essa? Ela tá sendo pequena. Eu não ouço ela. Nicole, eu convido vocês. Se prepara. É que eu acho que isso é um 3,4. Tá gritando. Eu acho que é 3,4. É isso aqui, né? Ah, eu tô achando que a gente vai arrasar. Aí, boa, garota. Aí, vai devagar, vai devagar. Foi muito? Uma colher de fermento. T. Tesoura. Para, garota. Eu vou dizer. T. X. T mais meia de vermelho. Uma colher de fermento. Isso não é uma colher. Essa é a colher. Deixa eu medir. Deixa eu sentir. Tchiu. Essa é grande. Essa é a média e a pequena. Essa é a meia. Essa é a pequena. Então é uma e meia. Para. Eu vou com o cabo que é fermento, né, anjão? Eu acho que ali já tem uma colher e meia. Vai. Fia. Agora é meia dentro do caso. Aí. Suíça. Tá. Uma. Colher. Xícara. De óleo. Minha nossa. Diz deu. Diz deu. Diz deu. Diz deu. Pode ir. Sim. Parou. Cuida muito para virar. Meu Deus do céu, tudo fora. É brincadeira. Eu quero muito bater nele, Nicole. E mistura. Tá misturando bem? Quê? Nicole. Não. Não. Deu. Parou. Com mais calma. Só para. Só para. Tá feio. Xícara. De água quente. Cinco, seis, sete, oi. Acho que tu enche, né? Sim e eu. Sim. A Nicole vai derramar. Por motivos óbvios. Tá. Pente. Quente. Tem que cuidar. Ah, eu acho que a gente põe nessa, né? Um pouquinho mais talvez. Vai ter mais água? A Nicole falou não usei. Coloca um pouquinho mais. Tô achando... Vamos aproveitar. Para a comida. Eu tô vendo a consistência. Eu acho que tá duro. E aí vamos pôr na porta. Pode derramar. Pera, Adriana. Aí mexe. Segura com uma mão e mexe com a outra. Isso. Só vamos devagar. Olha. Tá bom, né? Tô com dor no braço já. Eu não sei. Nicole mistura. Oi? Eu tô cansada. Tá cansada? A Nicole vai misturar. A Renata cansou. Então a Nicole vai misturar. As pessoas nunca escutam o que eu falo, babada. Ah? Meu Deus, de macarro. Deu? Sim. Não. Untamos a forma. Agora eu vou passar farinha. É isso aí. O que eu chamo de... Bem pouquinho daí, né? Calma, ela vai com voltar. Gabriel, tu... Tu não vai ter esborno. Tu não vai ter esborno. É assim. É, tem que ir bastante. Aí tem que grudar dos lados. Assim, ó. Agora eu vou passar a massa. Vai. Bota. Não. Pra baixo só, Renata. Não pro lado, meu. Tá maluca? Você é o enxergue? Foi tudo? Quase. Gabi. Tira a mão da comida. Agora a gente vai pôr no forno e ir pra cobertura. Ele nem se mexe. Agora a gente vai pôr no forno e, enquanto isso, fazer a cobertura e trocar quem faz as funções. Ah, eu não fico bonito? Parece que já tá pronto. Como é isso? Não? Agora eu não escuto. O Gabi não fala. A Nicole vai fazer a cobertura. Meia... Xícara... De... Se esforça... Açúcar. Nicole, meia xícara de açúcar. Pera aí. Cara, zero confiança. Não! Tá fora da xícara. Deu, deu, deu. Não foi tudo. Vira só um pouco disso. Tá, pode ligar o fogo já. Meia xícara ali, desculpa. Não foi meia? Mas é que eu acho que é muito. Tá, tem que pôr o líquido pra que senão vai queimar logo. Qual é o líquido? Calma, ó, pega. O Gabriel achou pra pôr tudo. Então põe. Xícara. Meia. Se é meia? Água. Água. Ali, não para de mexer. Não pode parar de mexer. Quer que eu mexa no cabão? Dá uma colher pra ela, Gabriel. Duas. Xícaras. Colher. Cacau. Derruba e eu falo deu. Não precisa pegar a colher. Deu, tá bom. Mais então, põe mais. Isso vai dar muito bom. Deu, deu, Nicole. Deu um chocolate ainda, Gabriel. O que que tu quer, Gabriel? Tá bem molhado, mas é porque falta. Ai, o que que tu tá fazendo? Sai. Gabriel, o que que tu quer? Mas fala pra mim. Mais cacau. Deus do céu. Misturar? Usar essa colher? É pra eu olhar. Tá mole? Ah. Nicole, a colher, tem muito cacau na colher que ficou grudado. Esse é o problema dele? Sim. Esse é o teu. É isso que tá enchendo. Eu acho que tava queimando. Nossa, tá aí, gente. Chocolate. Coloca tudo. Eu vou tentar gravar um pouco mais de perto. Nicole, acha a panela. Eu não vou botar pão na panela que tá no fogo. Ah, é verdade. Desculpa. Mas mistura, mistura então. Cuidado, ali. Tá, então olha que horas são agora. E aí... A gente falou, vai ser divertido. Vamos se juntar e fazer um bolo maluco. Ninguém falou que a gente ia se juntar pra fazer um bolo maluco. No último passo, a gente mudou de novo as funções. E o Gabi que vai fazer a cobertura e granulado. Tá, a Renata vai ficar quieta agora. E eu vou narrar a partida agora no vídeo. Não vou virar. Espera. Não. Não, espera o quê? Calma, é calma. Não é espera. Isso, mas muito pro lado. Mas mais pro meio do bolo. Coloca mais perto de ti. Não, levanta. Tu tá mais pra esquerda. Não, não tô pra baixo. Não, não tá mais. Ó, bolo. O que que tu quer dizer com isso aqui? Chega. Não é pra botar muito. Tá, espera. Tu tá botando num lugar só. Acabou, acabou. Chega, pelo amor de Deus. Só vamos comer isso. Foi. Valeu. Galera, essa é uma receita que se fica boa, vocês realmente podem seguir, tá? Só não façam de olho fechado. Ó, muito gostoso. Tá gostoso. Uhum. Muito bom. Muito bom mesmo, de fácil. E, tipo, barato. Não, mas você tem até de olho fechado. Ah, tá gostoso. É isso, galera. Beijo. Beijo. Se inscreve no canal. Tag eles nas redes sociais. Vai aparecer aqui embaixo. É nóis. É nóis. Tá aberturas.